E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês pra gente falar mais uma vez do nosso querido Lossless Scaling na sua versão 2.8.1 que chegou aqui a sua versão do LSFG ou Lossless Scaling Frame Generation na sua versão 2.0 galera e com essa versão aqui o Lossless Scaling ficou muito mais otimizado e gerando quadros muito mais próprios aqui pra gente poder rodar sem toda aquela limitação de GPU que a gente tinha nas outras versões né na outra versão a gente tinha uma dificuldade muito grande quando a sua GPU estava sendo utilizada em 100% e o seu jogo ficava às vezes mais travado até com o Lossless Scaling ligado do que sem ele agora nessa versão 2.0 além dele ficar muito mais otimizado e utilizando um pouco da sua GPU e mais um pouquinho da sua CPU pra fazer a geração de quadros ele também perdeu muitas das limitações que ele tinha na versão 1.0 como por exemplo se você tivesse um monitor de 120 Hz ou 144 Hz ou acima de 60 Hz no geral né rapaziada o Lossless Scaling deixava de funcionar e não ganhava tanta fluidez assim agora com essa versão 2.0 aqui que a gente tá tendo não precisamos mais dessa limitação ou seja você vai poder utilizar o seu display o seu monitor com a taxa de atualização padrão que vem nele sem você precisar limitar até 60 Hz e pra gente poder testar todas essas melhorias eu vou estar utilizando aqui o meu Steam Deck isso mesmo o meu Steam Deck aqui está com Windows rapaziada e a gente pode ver aqui né já na CPU dele AMD Custom APU0405 eu tenho aqui o Steam Deck ainda a versão LCD de 16 GB de RAM porém eu fiz ali uma modificaçãozinha na BIOS dele pra deixar 4 GB de VRAM e 11 GB aqui pra nossa memória RAM e a gente vai estar testando alguns joguinhos bem pesados aqui da biblioteca da Steam pra gente poder ver um dos principais sendo Cyberpunk e o recém-chegado aí o Horizon Forbidden West que chegou assim meio desotimizado e a gente vai poder ver o frame generation em ação dentro dele só pra gente saber quantos FPS a gente pega bom, como sempre o Lost in Scaling está disponível aí na Steam o link pra download dele vai estar aqui na descrição, no caso né, pra você poder comprar ele na Steam ele custa atualmente 16 reais e essa daqui é a mais recente atualização dele como eu falei pra vocês que traz o Lost in Scaling 2.0 e vamos começar já aqui com uma pedrada que é rodar o Horizon Forbidden West, rapaziada ele chegou muito mal otimizado no Steam Deck eu estou utilizando as configurações mais baixas disponíveis pra ele, né só pra gente ver aqui, né inclusive a resolução, vocês podem ver que tá um pouquinho borrada é porque eu estou utilizando a resolução de 1366x768 pra chegar mais ou menos ali no que seria a resolução original do Steam Deck e o gráfico aqui também não muito baixo bom galera, nessa partezinha aqui onde eu tinha parado de jogar a gente tava pegando ali por volta dos nossos 38, 39 FPS ele pega um pouco menos, né, do que isso pega ali por volta dos seus 25 a 30 FPS, rapaziada, no mundo aberto, ok mas aqui como a gente tá num local mais fechado ele tá pegando aí por volta dos seus 38 a 40 FPS quando a gente sai aqui pra um local um pouco mais aberto e com um pouco mais renderização de água a gente pode ver que ele cai ali pra uns 33 e tudo mais e aqui agora a gente vai aplicar o nosso Lost in Scaling eu estou utilizando a configuração de todos os meus jogos no modo de janela sem borda, ok não utilize no modo tela cheia porque pode bugar tudo então utiliza só mesmo no modo janela em tela cheia e aqui no modo de escala eu estou utilizando aqui o modo automático junto aqui com o modo de taxa de proporção eu até tentei colocar em modo de tela cheia mas tem vários jogos que bugam e um deles, por exemplo, é o FIFA quando você vai utilizar o Lost in Scaling no FIFA ele fica todo bugado utilizando o modo tela cheia então eu sempre prefiro optar por utilizar o modo de taxa de proporção o tipo de escala você pode deixar no modo AMD FSR ou então no próprio NVIDIA Image Scaling vai depender do que você achar melhor no Stindex eu achei melhor que ficou o AMD FSR com a nitidez ali em 50% com o modo de versão otimizada ligada e aqui rapaziada, na aba de geração de quadros eu cliquei aqui no LSFG junto aqui com o modo desempenho ligado e aqui também, descendo mais um pouquinho nas configurações eu liguei aqui a configuração de exibir FPS para a gente sempre saber quantos FPS o Lost in Scaling está gerando e mostrando para a gente então agora sim a gente já pode clicar aqui em aplicar dimensionamento e dentro de 5 segundos esses 40 FPS vão se transformar exatamente em 49, 50 FPS como a gente pode estar vendo ali naquela parte de cima, rapaziada olha só o nosso quadro ficou muito mais fluido e muito mais estável embora o FPS base que a gente está tendo ali aqui, está vendo ainda ele 3D12 ele reduziu, né? nessa parte aqui o FPS pegava ali 38 e 39 FPS só que o FPS base agora está pegando 33, 32, 29 mas a gente pode ver aqui nesse quadradinho de cima, ok? não sei se dá para vocês verem ali naquele cantinho em cima da bateria que é mais ou menos a taxa de quadros do Lost in Scaling e a gente pode ver que tem realmente uma geração de quadros aqui ativa a nossa CPU e a nossa GPU não aumentaram tanto assim na utilização delas e ainda assim a gente está conseguindo pegar 60, 59 FPS eu estou pegando um pouquinho menos de FPS porque eu estou utilizando todo o hardware aqui para gravar, né rapaziada? então por conta da minha placa de captura a GPU vai ter um pouquinho menos de performance mas como vocês podem ver o Lost in Scaling funcionou muito bem aqui para o nosso Horizon Forbidden West que agora ele passa a pegar por volta dos nossos 60 a 65 FPS mesmo nessa área aqui que antes ele pegava 30 FPS como a gente pôde ver bom, já aqui no jogo do bruxão The Witcher, rapaziada jogando com tudo no mínimo e também na mesma resolução de 1.366 por 768 a gente pode ver que o Steam Deck faz um excelente trabalho pegando 44, 45 FPS porém a gente pode notar que tem bastante stunterzinho, né? principalmente quando a gente vira a câmera e o melhor de se fazer é sempre utilizar um controle, ok galera? e é justamente o que a gente está utilizando porque se a gente utilizar o mouse olha só, os stunters ficam muito mais aparentes aqui ao utilizar o mouse aqui para a gente poder ver mas enfim, bora vir aqui de novo para o Lost in Scaling estou utilizando a mesma configuração dele e a gente vai aplicar aqui agora o dimensionamento vamos voltar aqui para o modo de continuar e ali em cima vai aparecer perto do contador da bateria o contador de FPS do Lost in Scaling e olha só, rapaziada aqui no Lost in Scaling a gente está pegando por volta dos nossos 74 a 70 FPS e sim, é uma velocidade muito boa a gente consegue sentir o nosso jogo muito mais fluido porém, o próprio The Witcher é um jogo que tem muitos desses pequenos stunterzinhos então quando a gente gira bastante a tela a gente vai poder ver que ele está dando umas engasgadas isso é um quadro sendo gerado em cima do outro pelo Lost in Scaling junto também com os pequenos stunters que acontecem do próprio The Witcher então a gente não pode fazer muito quanto a isso porque o The Witcher é um jogo que propriamente faz esses stunters acontecerem quando ele está renderizando novas áreas é isso que acontece dá uma travada geral, né rapaziada mas isso também é uma coisa do próprio The Witcher e não do Lost in Scaling em si e a gente pode ver que afeta um pouco a nossa jogatina não muito então não tanto quanto a gente gostaria mas pelo menos ainda dá pra gente ver que a performance e a fluidez com o Lost in Scaling fica muito superior ao que a gente tinha sem o Lost in Scaling aplicado e tudo isso é claro num hardware de entrada porque o Steam Deck, rapaziada mesmo sendo um console portátil bem caro ele tem uma performance de uma GTX 1050, né especificamente a minha aqui é uma GTX 1050 de 4GB e que como a gente pode ver mesmo aqui no The Witcher sendo um jogo não de nova geração mas a gente consegue uma performance muito boa outro detalhe também que foi melhorado nesse Lost in Scaling novo rapaziada foi a questão do nosso input lag o input lag nele tá muito menos aparente tá muito mais gostosinho de você conseguir jogar com esse input lag desse jeito e a gente pode ver que a performance dele continua muito gostosinha pra gente conseguir jogar e o jogo tá fluindo muito bem com os Lost in Scaling ativo já vindo aqui pro nosso Cyber Bug rapaziada bom, vocês podem ver a gente tá pegando aí por volta dos nossos 30 a 50 FPS dependendo da onde a gente olha a gente pega ali os 50 FPS mas o geral mesmo é isso daqui galera 30 FPS igual a gente pode ver bem travado infelizmente essa é a experiência do Cyberpunk no Steam Deck com Windows então não temos muito pra onde a gente correr mas ainda assim é uma performance que no Steam Deck na resolução do Steam Deck é boa pra gente conseguir jogar ok? não aqui numa resolução com placa de captura e tudo mais mas enfim como a gente pode ver o performance dele tá flutuando demais mas ainda assim quando a gente vem aqui e liga o dimensionamento do Lost in Scaling dentro de 5 segundos vai aparecer o contadorzinho ali novamente e agora rapaziada como vocês podem ver voa lá transformou da água pro vinho a fluidez que a gente tá conseguindo pegar saindo dos 35 todo bugado que a gente tinha e agora passando diretamente pra esses 68 63 55 que a gente pode ver aqui é muito melhor é claro que a geração de quadros nem sempre é a melhor né rapaziada vocês podem ver aí que tem alguns quadros que estão meio engasgados e isso é por conta do próprio Cyberpunk que tem muitos quadros engasgados né rapaziada é a mesma coisa do The Witcher que a gente pôde ver agora de pouco o The Witcher tinha muitos quadros que ficavam dando stutters entre eles e aqui no Cyberpunk é a mesma coisa afinal é a mesma empresa CD Projekt Red a gente pode ver que bom não é muito bom em otimizar alguns jogos mas que a gente pode ver que a fluidez dentro dos quadros do Cyberpunk fica muito melhor e uma coisa que eu já falei pra vocês o Input Lag galera o Input Lag foi uma das principais melhorias assim na minha opinião no meu PC principal que inclusive é o que está gravando esse vídeo pela placa de captura eu consegui pegar cerca dos 260 FPS jogando Call of Duty Warzone rapaziada dentro do meu PC não que eu recomende você jogar um jogo competitivo com Lost Scaling mas se você quiser dá pra você fazer isso não parecia que o Input Lag tava afetando tanto assim a minha gameplay é claro que pra uma pessoa que é mais pro player do que eu vai afetar né pra aquela pessoa que gosta de jogar muito mas pra uma pessoa mais casualzinha assim como eu que vai jogar de vez em quando um joguinho mais competitivo eu acho que vale a pena você tentar principalmente se o seu PC não for muito bom tiver pegando ali na base dos 30 FPS né rapaziada tenta dar uma margenzinha a mais tipo seu jogo tá pegando 40 FPS tenta fazer com que ele pegue 30 ali que daí você vai conseguir ter uma margem de CPU e de GPU pra ele conseguir pegar 60 com Lost Scaling ativo como por exemplo aqui no nosso Steam Deck o que dá pra gente fazer né vocês podem ver ali que ele tá flutuando bastante entre os 40 30 FPS dá pra gente simplesmente vir nas opções do próprio Cyberpunk e aqui tem como a gente utilizar o QPS máximo e travar em 30 FPS que daí ele vai travar em 30 FPS não vai utilizar tanto assim a nossa CPU e a nossa GPU pra renderizar outros quadros e aí o nosso Lost Scaling vai ficar disponível pra gente conseguir executar ele melhor é claro que o Cyberpunk ainda é muito relativo né como vocês podem ver ele não fica em 30 FPS fixos a todo momento tem várias horas que ele desce ali dos 30 FPS mas ainda assim é uma experiência muito melhor pra gente jogar com o Lost Scaling ativo do que sem ele ativado enfim eu tô gostando demais de utilizar esse Lost Scaling e eu utilizo em praticamente todos os jogos que eu tenho aqui no meu Steam Deck né que vocês podem ver que não são poucos aqui inclusive um dos que eu mais gosto de utilizar é o Forza Horizon 4 o próprio Steam Deck tem a capacidade pra rodar ele em 60 FPS em qualidade alta e tudo mais porém como eu gosto de jogar o Forza Horizon fora de casa né rapaziada tô no meio da rua jogando ele e direto eu gosto de colocar um profile do Forza Horizon pra bateria então ele roda ali em 30 FPS com tudo no mais baixo só pra ele consumir o mínimo possível e aí eu aplico aqui a resolução do Lost Scaling pra eu conseguir jogar esse jogo em 60 FPS e como eu falei pra vocês o input lag dele é muito menor então a gente não tem muitas dificuldades de executar um jogo de carro por exemplo dá pra você jogar aqui o próprio Horizon que o Horizon a gente tem aqui os comandos com arco e tudo mais você precisa ter uma boa precisão e com o input lag fica muito difícil de você conseguir isso no caso do Lost Scaling diminuiu ainda tem um pouquinho de input lag mas não é tanto quanto tinha nas outras versões e a gente pode ver que realmente ficou muito melhor utilizar o Lost Scaling nessa nova atualização 2.8.1 com a geração de quadros LSFG 2.0 então no geral foi um benefício demais da gente ter ganhado essa atualização e a gente espera que as próximas atualizações sejam tão boas quanto essa que foi a do Lost Scaling 2.0 no geral galera esse daqui foi o vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos com esse e vários outros comenta compartilha adicione esses vídeos favoritos liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera valeu e falou tchau 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 tchau